Em clima de comoção e tristeza no Vale do Aço, foi enterrada ontem por amigos e parentes a ciclista Maria da Penha Brasil, de 55 anos. Mais de 70 ciclistas da região participaram do cortejo de despedida. Falamos desse caso aqui no BG ontem, que ganhou grande repercussão por todo lado. Ontem ao vivo, aqui no BG, a Gisele comentou com a gente sobre esse caso. A gente falava da tristeza, né? E agora a Gisele e o Rod, eles trazem essa reportagem completa aqui, vamos ver. Na manhã desta segunda-feira, amigos e parentes levaram o último adeus a Maria da Penha Brasil Sizoski, de 55 anos. A ciclista foi vítima de um atropelamento fatal no fim de semana na BR-381 em Antônio Dias. Os colegas lamentaram a morte. É muito triste, né? A gente perder uma parceira de pedal, uma pessoa que sempre incentivou a gente, estava na frente, cuidando, cuidadosa ela. Mas, infelizmente, teve essa fatalidade. É muito triste pra gente. Uma mulher muito querida no meio do pedal, sempre incentivava, sempre apoiava. Mudou muitas vidas aí no pedal, muita gente aí começou a pedalar através dela. Ela incentivava mesmo. Infelizmente, hoje, amanhã são mais tristes hoje. É uma pessoa muito boa, querida, incentivava o esporte, né? O ciclismo. E, infelizmente, né? Que Deus conforte aí o coração de todos e da família. O acidente aconteceu neste trecho da BR-381 em Antônio Dias. No local, há um quebra-mola e estreitamento da pista em função das obras de duplicação da BR-381. Segundo testemunhas, o grupo de ciclistas seguia sentido Belo Horizonte quando parou por causa do estreitamento. Maria da Penha se desequilibrou e foi atropelada pela carreta. O atropelamento foi próximo à ponte Sacarvalho. No local, não há acostamentos e o trânsito é intenso. Nas redes sociais, a prefeitura de Antônio Dias lamentou a morte da ciclista. Em nove anos, este é o quinto atropelamento fatal em que os ciclistas são as vítimas na região do Vale do Aço. O último foi em agosto do ano passado. Volmar Cardoso, de 50 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-381, também em Antônio Dias. É triste, né, gente? Mais uma vez a gente reforça aqui a nossa solidariedade, o nosso sentimento de pesares aos familiares, aos amigos, aos desportistas, né? Que praticam aí essa modalidade importante que tem a ver com esporte, mas tem a ver com saúde também, né? Lamonier é um deles, né, Lamonier? Aqui no meu câmbio de estúdio, que fica muito triste ao ver isso, né? Aqui também, estava vendo a Gisele contar na reportagem, aqui também a gente lembra do acidente que teve ali naquela estrada do Pontal, né? Na 259, lugar perigoso, né? Tem que tomar muito cuidado, gente, tem que tomar muito cuidado, nosso Deus. É, ainda sobre esse acidente, o caminhoneiro que dirigia a carreta, ele foi para a delegacia da Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado. E como eu sempre comento a respeito de acidente aqui entre ciclista e carreta, às vezes o carreteiro nem vê que atropelou a pessoa. É, não, é terrível, o trem é difícil demais.